E se você é como eu? Que vai mais brilhar Levante as mãos e diga Eu acredito Quantas noites em claro Orando, pai nosso, eu passei, eu passei Se tivesse na madruga Perdendo meu tempo, eu nem sei, eu nem sei Mas não tô aqui pra ensinar Nem pra colocar minhoca na cabeça de alguém Cê sabe, sua mente é seu gui Se deu tudo errado, a culpa não foi de ninguém Foca, saiada, fofoca Porque tudo isso é atraso de vida Foque na sua humildade, na sua saúde E na sua família Porque o resto nós corre atrás E pode ir pra quem ainda vem muito mais Porque somos filhos do dono O universo conspira com nós Abre as suas asas, se jogue no ar Porque só Deus pode nos parar E se Ele tá ao nosso favor Ninguém mais vai poder atrapalhar Jesus Cristo abriu os caminhos Agradeço por não tá sozinho Obrigado ó Nossa Senhora Por me enviar a mãe dos meus filhos Peço muita sabedoria Pra poder incentivar nossas cria Pois na terra tá muito difícil Nós ensina e eles desensina Tem que ser malandro Tem que ser cria Pra poder sobreviver na ilha Porque só quem tá aqui o dia a dia Que presencia quando os gato mia Pulando de telhado em telhado A procura de uma moradia Meu nome é Rodrigo Nasci em novembro Sou de escorpião Vaz o ruim de quebrar Se você me disser sua data Seu nome pode Pra que eu vou revelar Não adianta tentar me enganar Nem quareia meus olhos tapar Modéstia a parte Tô vindo pesado E na minha escota é o leão de Judá Abra os braços de frente pro mar Fecho os olhos Peço pra emanjar Que as ondas levem Todos os malefícios E que me empreste Essa força do mar Pra seguir nos caminhos Brilhar Pra com força Os caminhos traçar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados Deixaram no ar E se existissem Feras do dragão Pediria a Xeilong Pra tudo mudar Meu desejo seria Ver o pobre sorrindo E também não ver rico chorar Todo mundo confraternizar E as intrigas do mundo acabar Pra que um dia O papai do céu Possa ter vontade De vir visitar Mas não para com tudo acabar Mas também para desfrutar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados Deixaram no ar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados Deixaram no ar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados Deixaram no ar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados Deixaram no ar Desfrutando dos ensinamentos Que os antepassados deixaram no ar E se você é como eu Tá ligado, né? Com a humildade